Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui está o meu nome, meu nome é Thiago Silva do Porto Aurelio e vocês estão assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Porto do Zé Zainz em T.A. gente, isso aí gente Aqui ó, vocês estão vendo aqui Moço com escudo Moço RPG que um amigo meu sugeriu no Telegram Aí você vem pra cá Amém Obrigado. Pronto. Copiu o teu poder? 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 é isso gente é isso gente é isso pensando aqui uma arma que eu vou botar para ele aqui seria bom o seguinte também você pega isso aqui tem que torcer para dar certo só que quando você muda aqui o tamanho você altera aqui o pixel é melhor deixar desse jeito mesmo vamos ver que tem uma forma aqui de diminuir o tamanho por aqui também aqui é a tonalidade tem esboço clonar adicionar imagem adicionar deve ser alguma coisa de importar clonar tem a simetria vai dar para você trabalhar com simetria aqui só que essa simetria você só pode ativar quando for na versão profissional ou tem outra maneira de você trabalhar com simetria por isso que aqui agora eu vi que aqui tem como você usar simetria só que você vai ter que desbloquear ela e se você modificar o tamanho acaba modificando a imagem aqui acaba distorcendo ela tem que ver que tem outro jeito aqui configuração em fundo não tem ajuste de tamanho nenhum aqui queria fazer uma ajuste assim sem mexer com os pixels sem alterar os pixels porque quando você muda o tamanho ele altera os pixels e olha o tempo que eu levei para fazer isso daqui a mão então vou ter que fazer assim mesmo eu queria mesmo fazer um machado aqui você tem que criar um tamanho certo aqui vamos ver que ele vai fazer uma coisa aqui pegar aqui eu vou pegar uma coisa aqui eu vou pegar uma coca emprestada eu vou pegar um και vamos stake a mão que eu pudim acho que vou pegar vou pegar aqui vamos para eu pegar um Eu vou ter que fazer por aqui mesmo Só que depois mais tarde eu vou dar um jeito aqui Pronto gente O que eu estou por aqui Pronto gente Isso Pronto gente Pronto gente Pronto gente Pronto gente Desculpe muito Desculpe o silencio Agora eu vou fazer isso aqui Pronto gente 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 Pronto Sudak Então, eu peguei aqui também. Pronto. Aqui é a mesma coisa, olha. Você vem para cá. Você vem para cá. Você vem para cá. Você vem para cá. Isso. 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 aqui ó 16 minutos só para fazer esse machado tá vendo é a decisão que eu tinha que ter ou uma espada ou um machado um machado que combina mais com ele um escudo e um machado e eu estava querendo se você descobriu um tamanho ideal por isso que é bom você fazer um tamanho menor você poderia deixar um spray assim definitivo mas pelo espaço que ele tem não dá para fazer muita coisa queria até fazer um espaço maior poderia aqui o mundo são muito cheios de decisões e você vai ter que criar uma margenzinha pegar até um quadradinho desse aqui eu vou fazer uma margem um exemplo e é bom a maioria das coisas você separar tudo com camada um exemplozinho você pode fazer isso daqui esse machado também você pode criar outra cor aqui para ele também vamos botar isso aqui não vamos lá vamos lá Obrigado. Ou não, deixa como está mesmo. Se melhorar demais, traga. Então é melhor deixar desse jeito mesmo. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó. Para realçar mais essa parte aqui. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte. Aqui serve também com margem conceptual como vai ser a decisão como será o monstro. Então o monstro RPG será desse jeito mesmo, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para a notificação. Chama a gente para assistir esse vídeo. Olha só como é que fica sem a grade. Aqui é a aparência definitiva dele para o jogo em RPG. Vamos ver o que dá para fazer o seguinte. Aqui. 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 Olha o seguinte É aqui, ó Vamos logo botar isso aqui, ó Balde de tinta Depois vem aqui Pronto, já temos o machado Já pronto E é isso aí, gente Comente aí também Compartilhe para geral Ativei 4 mil horas assistindo Que aí está o monstro em RPG Aqui, ó Em Pixel Art No Pixel Studio E as várias decisões Que você tem que tomar, gente E como demora esse vídeo E eu não vou animar por isso ainda Eu vou fazer uma coisa aqui para ver que dá certo daqui mais tarde Aqui para frente E se vocês gostaram desse vídeo Faça isso, ó Você tem também um link da decisão aí Que está cheio de informação para você como ganhar dinheiro No Clip Caps No Clip Caps Ele é muito bom você compartilhar link para você gerar visualizações orgânicas Apesar de você também ganhar dinheiro na Paypal E nos outros vários presentes que tem ali também Tem o Covet também Que é o app de escutar música e tudo E me siga no Instagram, gente Leia meu blog Esse canal nasceu no meu blog É isso mesmo, ó, gente Esse desenho mesmo é que está aí Que você está vendo Procure você fazer uma informação De como desenhar Sprite Criar Uma arte conceitual Antes Eu não fiz arte conceitual Fiz o que está na minha mente Eu lembrei Foi do jogo dos monstros do Black Toner E essa armadura aqui Eu criei assim aleatoriamente E eu espero que você tenha gostado Tchau e fui